Você sabia que com o link na descrição você pode apoiar o nosso canal com até 90 centavos e talvez levar pra casa um Nintendo Switch novinho? Sim, a nossa rifa tá rolando e por 90 centavos você adquire um ticket pra participar da nossa rifa imediatamente, além de dar um apoio absurdo pro nosso canal. E se você quiser comprar mais de um ticket, gastar 9 reais, 10 reais, temos o nosso ranking de compradores. Se você for a pessoa que mais comprou o ticket da nossa rifa, você leva pra casa 10 mil Poké Coins como prêmio extra, além de obviamente ter mais bilhetes e mais chances de ganhar o nosso Nintendo Switch. Dessa forma você dá um apoio absurdo pra esse canal continuar funcionando. E caso você não seja o top 1 comprador, mas esteja entre os 10 maiores compradores, você leva pra casa 5 mil Poké Coins como prêmio extra, além de aumentar as suas chances de ganhar o prêmio principal. E se você é menor de idade, por favor, peça autorização dos seus pais antes de participar da nossa rifa. Não faça compras na internet sem autorização dos seus responsáveis. Então se você quiser dar um apoio monstro pro canal Cris, mostre esse vídeo pro seu pai, pra sua mãe, e se eles quiserem dar uma força na nossa produção de conteúdo, o mínimo é 90 centavos. Então com 90 centavos você faz uma diferença absurda aqui pro nosso canal continuar produzindo. Muito obrigado pros pais, mães e responsáveis que apoiam esse canal. É sempre o nosso objetivo principal fazer um conteúdo seguro pra que você possa deixar o seu filho assistir sem se preocupar com o que ele tá vendo. Muito obrigado família, e agora aproveitem o vídeo. Ô família, deixa eu te perguntar, vocês tão bão? Tão bão de verdade mesmo? Você que assiste esse vídeo aqui todo dia, todo dia você vê o vídeo aqui, você vem assistir esse vídeo. Comenta aqui embaixo se hoje você tá bom, se você puder responde o comentário de alguém aí que tá bom também. Rapaziada, hoje eu vou fazer algo que a gente já tem um tempão pra fazer. Olha aqui ó, tá até chamando de A-Azygaard. Eu falei tanto desse bicho e finalmente chegou o evento dele, e eu ainda não peguei. Rapaziada, já andamos um quilômetro que precisava, e agora a gente precisa capturar cinco pokémons com fruta, e mais uns três pokémons aí normal mesmo, que não precisa ser mais né, os das frutas já vai contar. Tem uma rapaziadinha aqui perdida aqui pela minha casa, e rapaziada, eu tava querendo fazer uma coisinha diferente pra esses A-Azygaard. Eu tava dando uma olhada assim nos vídeos antigos meus, rapaziada, e eu falei, pô, nos velhos tempos eu fazia umas coisas que hoje em dia eu já não faço mais. E eu lembrei de um vídeo, cara, que eu gravei, de vários vídeos que eu gravei, que eu tinha quatro celulares assim em cima da cama, e eu completava as missões tipo, pimba, 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 e aí piscava os lendários na tela, e a gente via o IV, o CP, tudo. E eu decidi, e me bateu uma saudade, mano. Eu falei, eu vou fazer esse negócio de novo. Mas eu acho que eu não vou fazer isso hoje não, rapaziada. Porque eu vou fazer isso, se vocês também sentem saudades. Eu quero saber se vocês querem que eu pegue Zygarde em todas as minhas quatro contas que a gente tem aí. A gente tem umas contas pra teste, rapaziada, que é umas contas que a gente fez pra ver se a Niantic dava ban na gente mesmo e tudo mais. E até o momento não. Até o momento não deu ban, graças a Deus. Existem algumas diretrizes da Niantic, rapaziada, que elas dão ban, como, por exemplo, usar múltiplas contas. Uma galera aí me mandou uma mensagem falando sobre vender conta também da ban, comprar conta também da ban. Só que o que acontece, rapaziada? Essas coisas, elas são contra as diretrizes da Niantic, mas ao mesmo tempo, a Niantic também não consegue monitorar isso, sabe? Ela não consegue saber se essa conta que você tá usando, se você comprou ela. Ah, Crisão, mas a conta uma hora tava em Minas Gerais, agora ela tá aqui em Belfor Roxo. Ué, mas o ser humano é andarilho! Então, rapaziada, tem muitas coisas assim que você não pode fazer no jogo, mas a Niantic também não tem como te fiscalizar. Então, eu procuro me divertir. Eu procuro me divertir, eu faço uns desafios aqui, uns desafios ali, pra ver se a gente consegue fazer algumas coisinhas diferentes e dar uma apimentada nesse jogo. Porque de vez em quando a gente fica sem nada pra fazer, rapaziada. Isso aqui é fato. E eu já me distraí aqui conversando e fiquei... Ah, não! Ah, é, eu tenho que pegar com fruta aqui. Eu acho que eu tenho uma missãozinha aqui ou outra, não tem não? Ah, eu tenho uma missão aqui, ó, cadê, ó? Essa daqui, ó, céu estrelado. Eu não sei que missão, o que que isso aqui dá. Mas vai dar um pokémon aqui pra gente capturar, não vai não? Isso sem internet funcionar. Opa, aí, ó, foi, coisa linda. Missão cumprida, encontre... Uh, Slowpoke! Vamos jogar aqui a frutinha pra poder pegar o guerreiro. Calma! Pra poder pegar o guerreiro. E eu vou fazer um negócio, rapaziada. Eu tô indo em direção a um Pokéstop que tem aqui pertinho da minha casa. Porque eu já sei, já dei uma olhada já nos portais de notícias. E eu sei que na segunda etapa que a gente vai enfrentar agora, a gente vai precisar chocar um ovo. E adivinha só, eu não tenho ovo nenhum. Eu não queria chocar um de 7km, porque demora muito. Então eu tô tentando completar essa missãozinha aqui, já indo em direção ao Pokéstop, pra gente poder já garantir. Opa, o que é isso aí agora? Caraca, ficou bastante coisa, né? Mas ok, precisa só de mais um... Opa, olha aí, ó. Esse vai ser o nosso salvador, nosso guerreiro. Vou pegar essa molhamanca aqui quando a fruta bater, e aí a gente já vai poder ir pra próxima etapa. E na próxima etapa a gente tem que chocar um ovo. Então qual que é a nossa reza de agora? A gente precisa que no Pokéstop, que tá ali na esquema, tenha um ovo de 2km, pra gente chocar rapidão. E olha a frutinha aí, você não pegou. Apesar de hoje estar bem quente, rapaziada, estamos no finalzinho de tarde, tá um ventinho aqui, que é de Deus, rapaziada. Esse vento aqui é de Deus, não tem jeito não. Olha que ambiente maravilhoso, olha que dia bonito. Olha isso aqui, ó. Se eu pra atravessar a rua for atropelado, eu viro um buquê de rosas. Eu não viro nenhum cadáver de tão lindo que tá esse dia. Beleza, ó, capturamos aqui o cavalinho. Chegamos no Pokéstop. Missãozinha cumprida. Vamos coletar tudinho aqui. Ótimo, minha família, ótimo. Belezinha. Uma coisa que eu fiquei curioso... Ah, tá, eu ia perguntar qual que é esse Pokéstop, mas é a do chãozinho de grama, que tem aqui um negocinho estranho. Mas beleza, ó, completamos aqui. Fazer ótimas jogadas, fortalecer Pokémon cinco vezes, e o nosso ovinho é... Não vai, ó, cara, cara. Oxe, meu Deus. É internet, rapaziada. Opa! 10km. Tá de brincadeira, cara. Eu vou no outro Pokéstop. Não, 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 não. Tá de brincadeira. 10km? É sacanagem, mano. Caraca, o que é isso? Não, rapaziada. Eu vou no outro Pokéstop ali pra poder tentar pegar um ovinho de dois. Não tem condição, não. Mudança de plano, rapaziada. Aí eu vou... Cara, que Pokémonzinho mais lindo da mole... Ui, rapaz! Nossa, mas esse Pokémon, é muito lindo, minha família. Às vezes eu fico de cara com alguns gráficos aqui do Pokémon. Tem Pokémon que é feito no outro, mas tem uns bichinhos que você abre e dá até dó de pegar. Deixa na natureza pra todo mundo poder ver. Mas, rapaziada, eu mudei de ideia. Eu vou completar aqui as missõezinhas de capturar, de dar jogada excelente, essas coisinhas todas, e eu já vou pra casa. Eu vou usar a nossa chocadora especial pra poder adiantar esse trabalho. Porque pode ser que eu vá até o outro Pokéstop, e lá onde tem esse Pokéstop, não tem ovos. É. Não tem ovos, não tem internet. É, se eu não tiver internet, também não tem ovo. Então vocês entenderam. Mas eu voltando pra casa já agora e colocando na chocadora, eu posso já focar em tentar fazer essa missão que eu tô querendo fazer com vocês. De fazer o Zygarde nos meus outros celulares. Eu acho que isso pode dar certo. Completamos a primeira missãozinha, e agora a gente só tem que fortalecer um Pokémon. Isso a gente faz em casa. E eu vim aqui num ginásiozinho, antes de ir pro nosso quarto, só pra poder dar uma testada. Será que a gente pega um ovinho bom? Opa! Ih! Tá, 5KM. Já me ajuda. Pô, já me ajuda demais. Vambora. Já é metade do caminho. Rapaziada, abrindo o nosso joguinho, deixei o nosso celular ali, editor, mostro o celular balançando ali. Provavelmente, eu acho que já chocou os ovos. Vamos descobrir agora. O ovo, né? Porque eu botei só o ovo de 5 mesmo, pra já dar aquela calibrada legal. Vamos ver se foi. Pelo amor de Deus. E tá aí, chocadinho. Coisa linda. Sem muitas expectativas, eu nem sei o que pode vir nesse ovo, mas vamos lá. Nossa. Mano, se vier um China aqui, eu ia ficar maluco. Tá, beleza. Completamos a missão de chocar o ovo. E, ok. Vamos lá. Mano, agora... Ah, falta o power up. Quase. Cara, eu vi ali, eu tomei um sujo. Falei, meu Deus, o que que tá faltando? Tá, vamos colocar aqui, ó. Por ordem de CP, do menor para o maior, vamos... Ah, vamos pegar, acho que qualquer umzinho aqui é de boa, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, 1.200 Stardust. Tá de brincadeira. Mas tudo bem, rapaziada. A gente vai arrumar um pouquinho de Stardust, então estamos podendo gastar. Vamos lá. Estão prontos? Ah, a gente vai ganhar 1.000 de Stardust de volta ali. Tá tranquilo. Beleza. Completar a primeira, completar a segunda, a terceira, e agora a recompensa principal. E agora, rapaziada, a próxima etapa, ela não tem nada para ser feita. Ela é simplesmente uma etapa para coletar recompensas e, no final, o nosso cachorrão. Vamos lá, rapaziada. Ai, eu estava esperando muito para completar essa missão e a gente finalmente revelar o IV do nosso Zygarde. Rapaziada, aqui é o começo e o final da saga Zygarde 100%. Aqui a gente vai decidir se a gente deu sorte ou não. Já temos o cubo do Zygarde ali para poder coletar, então vamos lá. Great Ball, Super Potion, mais 100 de Stardust. E agora vamos lá. Mano, primeiro, esse cubinho aqui está insano. Cubo do Zygarde, muito legal, gostei para caramba. E agora é ele. Eu não sei qual é o IV, não sei qual é o CP, então a gente vai descobrir agora na raça. Você que sabe o CP 100% já vai descobrir agora, mas eu vou ter que capturar ele. 3, 2, 1, vem, cachorrão. Com chuvinha caindo. Coisa linda, coisa linda. Vamos lá. Cara, eu vou jogar o abacaxi prateado para a gente já ganhar um candy extra, né? E... Errei. Tá bom, tá bom. Calma, calma, calma. 2, 2, ó, de primeira? Coisa linda, cachorrinho manso. Ele já veio adestrado, rapaziada. Legal, legal. Nossa, é maneiro. Ele é maneiro, ele é maneiro. Do ladinho ali dos pokémons ali, dos lendários. E agora, vamos lá, né, minha família? 969. E a verdade por trás do meu zagueiro. Não é possível. Não, não é possível. Não é possível. Não, a nariz que não farei algo assim comigo. A vontade de rir é grande, mas a rada de chorar é maior. Não, não tem como, rapaziada. Não, peraí, eu vou, eu vou, eu vou fechar o jogo e vou abrir de novo. Provavelmente deve ser algum bug. Tá com um novo sistema de rotas, tá bugando tudo. algo tipo, acho que algo ficou errado, tá ligado? Não. Algo tem que estar errado. Não é possível que o pior CP possível seria 10, 10, 10 e o meu verbo 10, 10, 11. Não, deixa eu ver. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Que vontade de chorar, cara. Meu cachorro veio com a pata quebrada, cara. Ficou as quatro patas quebradas. Sabe-se lá até quando eu só vou poder, eu só vou ter um Zygarde. Um Zygarde. Ele veio com o pior de impossível. Só tem uma, uma coisa, uma coisa pra melhorar essa situação toda, rapaziada. Só tem uma coisa que eu, que dá pra melhorar que o problema é que não depende de mim. Pra melhorar essa situação toda, que não depende de mim. A única coisa pra melhorar essa situação é se você clicar no link que tá aqui na descrição e participar do nosso grande evento pra você ganhar este Nintendo Switch. Rapaziada, dá uma força pro canal aí, de coração mesmo. se você puder, se você gosta do canal Crisão, clica no link aqui e participa da nossa riff. 90 centavos você participa e concorre ao Nintendo Switch e ajuda esse canal. Lembrando, os 10 maiores compradores de ticket vão ganhar um prêmio extra também, além de ter mais chances de ganhar o Nintendo Switch. Então, se você talvez não quiser gastar só 90 centavos, se você comprar 9 reais, você já ganha 10 tickets. Então, me ajuda, mano, porque é o Naitic que só sabe me bater, cara. No próximo episódio, a gente vai fazer 4 Zygerds em 4 contas diferentes. Eu conto com a sua presença e com a sua sorte. Participa da nossa riff, dá essa moral pro pai.